Fala galera, quero falar pra vocês do Wallplay. O Wallplay é a plataforma de streaming do Wall, e você consegue assinar o UFC Fight Pass lá dentro por R$24,90 em 12 vezes parcelado no cartão, no plano anual. Você vai conseguir assistir a luta do Conor McGregor no UFC 303, e tem muito mais, você pode ver canal ao vivo todos os jogos da Libertadores, tem jogos da NBA, futebol americano, é muito bom, vale muito a pena. Clica no link que tá no comentário fixado aqui e assina agora. Exatamente. Você entende isso? É esse entendimento da luta que a galera precisa ter, que é o grande lance da parada, entendeu? E eu quero, e Rafa, a minha vontade, de verdade, eu não tenho a vontade de ser o número um, peso por peso, o lutador mais assustador do mundo, o que mais defendeu o título, mais... A minha vontade no MMA, a minha mensagem que eu quero passar é o lutador mais inteligente que o MMA já viu. Caralho. Essa é a parada. Os caras vão falar assim, mano, QI de luta, Borralho, Jorge St-Pierre. É, é isso aí. Essa é a minha parada, sacou? Então, eu vou ser o lutador mais inteligente que já pisou nesse octógrafo. O cara do melhor... Tanto dentro, quanto fora do octógrafo. O cara do melhor QI de luta que você já viu é o St-Pierre? Eu acho que é. Um dos. Um dos ali. O Potham é muito inteligente, cara. O Potham é muito inteligente. Vou te falar, ele é muito inteligente lutando, pra luta. Ele foi... Cara, o corpo dele foi desenvolvido pra lutar, ele nasceu praquilo, tá ligado? E ele desenvolveu um sistema que... Sabe o sistema que o John Danner retém na luta de chão? Hum... Na luta dessas paradas, assim? Ele desenvolveu a porra de um sistema pra lutar em pé, mano. Isso é o mais difícil, porque a imprevisibilidade da luta em pé é muito maior do que a do chão. Tá ligado. E ele desenvolveu um sistema ali, cara. Tá ligado? Você já treinou com ele? Com o Potham? Já, a gente já fez um sparring. Já levou aquele chutinho na panturrilha dele? Já levei um na cabeça que me deu um flashdown e eu caí nas pernas dele, botando ele pro chão, tá ligado? Foi o que aconteceu. Foi um sparring duro, um dos mais duros que eu fiz. A gente se respeitou bastante no sparring, porque foi de luvinha e tal. Mas foi um sparring da hora. Foi da hora? Foi da hora. Foi da hora. Tem aquele que a gente tinha que filmar e soltar em paper video. Ah, eu tenho vídeo. Eu nunca vou soltar esse vídeo. Solta, solta. Eu nunca vi que eu vou soltar esse vídeo. Até porque, sei lá, mano. O cara, mano, é amado por todo mundo. Não, exatamente. E, pô, foi um treino duro, realmente. Ele já fez um vídeo comentando um pouco do treino, né? Tipo assim, que foi uma parada que, pô, eu fiquei chateado porque ele chegou e falou, deu uma de falso humilde, falou, tipo assim, é, eu gostei muito do treino e tal. Tipo assim, não vou comentar, mas já tô comentando. Tá ligado? Eu quase só vi o vídeo. Tipo, que ele ganhou o treino. É, tipo, ele falou assim, eu gostei muito do meu treino. Não sei ele, mas o meu treino com ele eu gostei muito. Aí eu fiquei, tipo assim, eu falei, mano, fala logo então, a porra do treino. Você quer? Eu vou soltar o vídeo aqui então. Tá ligado? Tipo assim, eu fiquei com vontade. Mas aí ia mais me queimar do que me ajudar a qualquer time de vida. Mas cada um na sua também, né? Exato. Ele te ganhou em pé e você botou ele no chão. Tá tudo certo. Beleza, tamo junto. O treino, no final das contas, não era pra isso. Exatamente. Você podia absorver um pouco da técnica dele e ele podia absorver. Não é pra isso. E nessa época ele era duplo campeão do Glory já e eu tava na minha primeira luta do Future. Eu tava me preparando pra minha primeira luta do Future. Eu tava indo pra minha oitava luta, eu acho. Que legal. Oitava luta não, pra minha sexta luta. Tá ligado? Então, tipo, pô, o nível em pé ali já era consideravelmente grande, mas foi um sparring da hora, irmão. Eu saí, mano, muito confiante, assim, saí feliz, mesmo tendo pego esse... Foi um flashdown mesmo, posso falar aqui. Sem problema nenhum. Flashdown é aquela... Não, eu não caí. Ele bateu, eu meio que, tipo, assim, foi zero, foi um terço de um segundo e eu já tava na perna dele jogando ele pro chão. Você entende? Foi mais ou menos isso. Foi um flashdownzinho ali, tá ligado? Tipo assim, que eu não olhei o golpe. Foi muito rápido e forte, tá ligado? Mas, pô, foi um treino da hora, mano. Eu evoluí muito depois daquele treino, sacou? Então, foi muito bom pra minha confiança. De novo, é a intenção do treino. Exatamente. Foi muito bom pra minha confiança na minha luta do Future, que era um primeiro evento grande que eu ia lutar, tá ligado? Então, pô, foi uma parada legal. Tava todo mundo saindo do Future, entrando no UFC, o Turma. Ah, que massa! Ele fez uma luta no Future, venceu e entrou no UFC. Então, pô, imagina a expectativa que eu tinha sobre o evento, tá ligado? E tu não controlava a mente do jeito que você controla o jogo, né? Eu tenho choque pra lutar, medo pra caralho. Ainda sinto, assim, mas eu libero tudo, assim, no dia da luta. Eu acho que eu me libero de todos esses sentimentos, assim. Sabe, eu tenho uma conexão com Deus ali, eu gosto de fazer uns louvores, eu choro sempre, choro pra caralho. Sério? Pra caralho. Mas de emoção, assim, de... Mano, o Espírito Santo, na hora que bate ali, que tu sente ali, mano, o bagulho, choro pra caramba e eu deixo tudo na mão de Deus. Falo, Deus, seja feito a tua vontade. Essa é a real. Você chora na emoção ou você é chorão? Eu sou chorão. Se eu começar a falar da minha filha, os momentos bons aqui, eu já enxoro de lágrima. Eu era muito chorão quando era mais novo. Hoje em dia, eu até brinquei com a minha mulher assim, cara, mano, faz muito tempo que eu não choro. Eu queria chorar depois de vencer uma luta, tá ligado? Alguma coisa assim, mas eu não consigo mais chorar, tá ligado? Eu acho que é muito mais pela presença ali do Espírito Santo, uma parada de conexão com Deus ali, que eu choro igual um bebê, irmão. Caramba, um bebê, irmão. Mas assim... Antes ou depois da luta? Antes. Parece que esse choro tá saindo todos os sentimentos. Que irado. Sabe? Toda angústia, toda ansiedade, toda parada. Isso é um bagulho muito louco. Dessa vez, sou muito forte porque a hora que eu tava fazendo... Eu sempre faço isso no dia da luta. Então, na hora que eu tava fazendo, foi a hora que meu fisioterapeuta tava me fazendo uma massagem antes da luta. E eu chorei pra caralho na frente dele. Aí chegou meu médico, meu nutricionista, tava no quarto. Mano, todo mundo chorando no quarto. Porque foi uma parada assim muito forte, Rafa, tá ligado? Eles podem até comentar contigo assim, porque ali, mano, eu nem ligava que tava a gente ali. Tipo, eu só tava eu e Deus, a minha conexão ali, tá ligado? Então, tava meu fisioterapeuta fazendo massagem chorando, tava o outro ali chorando, meu pai no quarto chorando. Foi um bagulho, mano, muito forte, sacou? E eu sempre faço isso. Geralmente, eu faço sozinho. Mas dessa vez, tava na viagem, o fisioterapeuta tava lá comigo e tudo mais. Então, foi uma parada que tava todo mundo ali. Aconteceu que tava o pessoal ali. Mas eu não tava ligando que tinha ninguém ali, tá ligado? Então, foi meio que assim. Tchau. Tchau.